Angulo diferente cara, que angulo desse daí? Onde tu viu isso, mano? Oh, chegou, eu aprendi com o Guilherme Abre, mano, eu tô assistindo, né? Salve, marotejo, estamos aqui para mais um vídeo, o vídeo de hoje vai ser diferente, rapaziada. Por que que eu tô aqui? Rapaziada, vai ser um irritando o skatista. O que que vai acontecer? Meu irmão acha que a gente tá indo pra pista pra fazer uma missão, mas, na verdade, vai ser um irritando o skatista, então se liga no vídeo aí, que o vídeo só tá começando, mano. Espero que ele não descubra isso. Olha aqui, rapaziada, o que eu tenho pra ele. O que ele entra na pochete, ele nem sabe, ó. Se liga no vídeo aí, que só tá começando. Salve, marotejo! Estamos aqui para mais um vídeo, mano, e o vídeo de hoje é na missão. E o na missão de hoje vai ser do Krukt, né, Gabriel? Vai ser do Kruktão, mostra a caixa ali. Vou mostrar a caixa pra vocês. Esse aqui, mano, ó. Faz tempo já que você tá tentando o Krukt aí, né? Faz, mano, eu já acertei umas duas vezes, mano. Só que depois que eu troquei de shape, eu não consegui mais acertar essa trick, mano. E agora eu tô na saga dela de novo. Mas antes de mandar essa trick, eu vou mandar algumas manobrinhas pra aquecer, né? Daquele aquecimento maroto. E é isso, rapaziada. Então vamos, então. Vamos pro vídeo. Ó, mano, aqui a velocidade máxima na pista de skate é 50 km por hora. Não é, ó, Gabriel, vai lá. 50 km, mano. Manda um filtro a 50 km por hora. Fiquei, fiquei na reta, né? Olha essa cantoneira aí, só ferrugem. Passando uma velinha. Não adianta passar a vela, não acerta nada na caixa. Fala, né? Nunca fui de caixa? Não, tu nunca foi de nada, né? De caixa, de solo. Não sei não, cara. Não sei não. Vamos ver se vai sair, então. Só saída, mano. Não tá encaixando, crux. Hã? Não tá encaixando, crux. Não tá. Não. Ô, tão me ligando, feio. Quê? Tão me ligando. Cadê? Não, eu vou atender agora, mano. Quem é que tá me ligando, mano? Não é, vou atender depois. Fofoco, cara. É? Fofoco, mano. É a manobra. Mas não tá nem saindo da trique. Ô. Chegou. Que? Que filmagem essa daí é? Ô, eu vou vim correndo de lá. Ó, lá daquele canto lá, ó. Eu vou vim correndo de lá e vou passar aqui, mano, ó. Na frente. Quando eu vim mandar o crux, é que fica um efeito, tá ligado? A filmagem. Fica um efeito pegadinho. Pô, agora ia sair, mano. Nem, 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 nem saiu o crux. Não foi crux aquilo ali. Não, não. Não foi crux, mano. Foi blanche? Crux não foi. Anel. O quê? Ah, que filmagem isso daí, cara? Tu nunca fez filmagem assim? Anel, quer o quê? Quer fazer... Pegada aqui de cima da cantoneira, ó. Filmagem impossível. Não, mano. Impossível, né? Tu vai mandar o crux ali em cima ali e vai sair, né? Não vai deixar o skate pegar na câmera, né? Eu vou apoiar a câmera em cima da caixa aqui, ó. Vai lá. Em cima da caixa. É, mano. De onde eu vou mandar? Não, aonde tu vai mandar, né? Ah, não. Não dá, mano. Por quê que não dá? Ah, vai ficar na minha frente, vai ter skate espiritinho. Não é, não. É só tu... Aí é coisa do skatista. Pô, não viaja, mano. Não viaja. Fimando ali, ó. Como tava antes, tava mais massa, mano. É, ângulo diferente, ó. Gabriel, a gente tem que evoluir nessa imagem, mano. É, ângulo diferente, cara. Que ângulo esse daí? Onde tu viu isso, mano? Oh, chegou. Eu aprendi com o Guilherme Abre, mano. Eu tô assistindo, né? É, é. Oh, tá desanimado. Ô, eu nunca evitou acertar. Me desculpe, mano. Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Não, eu nunca evitou acertar. Ah, tá desanimado, cara. Pô, chegou, é, né? Pô, bota uma magra. O quê? Toma uma magra. Vai lá, vai lá se hidratar, vai lá. Ah, tô muito, muito. Rapaziada, você sabe o que mais fica desfocado, né? Me desculpe. Eu não sei se ele vai perceber. Eu vou botar assim, ó. Assim, ó. Botar assim. Assim não vai perceber, né? Cadê a porra da porquinha, mano? Sumiu a porquinha, mano. Parou a porquinha. Tá na chave ali, mano. Toma que não percebe, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá, mas isso aí não é problema meu, mano. Isso aí não é problema meu. Meu problema é eu aqui no sol. Então vai embora, né, mano. Ah, o meu problema é aqui no sol eu aqui gravando aqui pra ti, mano. Não, eu tô no sol também. É, mas eu tô aqui só gravando, tá aí se divertindo, né, feio? Anando de skate. Ah, nossa, mano. Me divertindo bastante, perdendo o rolamento e... E tu me incomodando. Eu te incomodando, não tô fazendo nada, hein. Tô fazendo nada, mano. Tô gravando pra ti aqui. Eu ainda falei mil e quinhentas vezes, mano. Falei, ô, não podemos perder tempo, não podemos perder tempo. Tá aí, ô. Não, 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 não. Peguei, peguei. Aham. Peguei. Vou, vou pegar teu rolamento. Vou pegar. Porque não é possível, mano. Se estourasse o rolamento, o rolamento ia ficar aqui, mano. O anel do rolamento. Não tá nem o anel do rolamento, nem nada. Pô, vai lá andar, mano. Isso não é desculpa, mano. Eu andava com bilha. Eu andava com bilha, mano. Vamos, vamos. Vamos que a gente tem que finalizar esse vídeo. Finalizar esse vídeo aí, feio. Eu não vim aí de manhã e perder tempo e não gravar nada. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vamos, Gabriel. Pode reclamar, mano. Vai andar de skate, mano. Vai andar de skate, vai andar de skate. Vai dar merda. Sabe qual que é o problema, é? O problema é manobra que não tem na base, mano. Esse é o problema. Por isso que eu tô na missão, né, mano? Se não tem manobra na base, eu tô na missão, né? Ô, daí ontem eu fui lá, tá ligado, mano? Ontem. E? Fui lá, mano, lá pegar aquele... Pegar o bagulho lá que eu te falei, mano. Ontem. O que bagulho lá? Nada, nada, mano. Esquece, esquece, esquece. Agora ele não lembra. Tava ontem falando o dia todo sobre isso daí. Agora ele não lembra. Ô, a gente não foi lá pegar a borrachinha do truck, mano. A borrachinha do truck a gente não foi lá pegar ontem lá no Guri. Então, mano... Ô, só que tem um pôr, né? Tive que cortar a borrachinha, né, mano? Tive que cortar aquela borrachinha... Mano, tu não para de falar. Chegou, aí. Ah, não é o Tagarela. O vídeo não é de falassada. Chegou o PodPy. O quê? Podcast? Ah, não é o... Pô, na real vou até parar, mano. Parar de gravar aí esse sol aí pegando no lombo, mano. Tá louco? Esse sol pegando no lombo aí não vai dar, mano. Tô... Tô roubado, mano. Tô até de boa. Ah, nem quero mais andar, mano. Bato até de boa. Deixa eu baixo. Vou postar outra. Não tem como a gente vir na pista perder tempo, mano. Vamos, vamos, ô, Gabriel. Para, Gabriel, para. Sempre essa mesma desculpa. Quando a gente sai para nada, diz que tinha essa desculpa tu aí. Sempre, mano. Para, para. Para ficar deitado aí, tu é bom, velho. Pô, isso é chato. Isso é chato. Não é, né, se é para a pista, para ser assim, nem vem, velho. Não tem... Não é louco, velho, velho. Não, não é, velho. Eu já sabia que tinha uma coisa, velho. Puxa, né, velho, velho. Ô, não viaja, cara. Tá louco. Só porque não consegue mandar trick, né? É, agora eu vou para a escola com um cabelo prendendo a roupa. Se fodeu na minha. Se fodeu na minha... Se fodeu na minha. o o o eu não sei onde é que tá escrito o aparelho de gravamento Né, né, ô, sacanagem Sacanagem isso aí, tu é O papista do cara não produzir nada Bonitão, é Chegou, né Sujou mais a pinta do que a minha cabeça É Ô, vazei Tô vazando Eu que tenho que ir ao lado Chegou de papista pra ir mudar o cara Jogar o lado do seu do cara É o que, Rita, é do Skatista, só pode? É Tá meus bagulho de volta Vaz aí, mo Opa Bom dia Isso é profissional? É profissional? É, a gente Tá, ô, mano, vazei Vazei, vazei Pegar as coisas aqui Tô partindo Nossa, a câmera aqui no pescoço Ô, vou vazar pelo que tu, mano Não vou ficar aí na peste Esperando Tem muita câmera lenta, mano Pô, cadê o meu skate, velho? Não foi eu tomar água e não levar o skate? Sim, sim Vai, eu tô vazando Ô, mano, vai, não Tô de brincadeira Ah, ô, fica botando o skate do cara em cima da árvore, mano Ô, bonito, é Ô, mano, vai Hoje tá aqui, tá, né, mano Ô, pode crer Famoste Tá, ô Tá, já descobri isso que foi em tanto esquentista, né Tá, então manda um abraço pra turma aí Vamos finalizar o vídeo Um abraço pra geral Que assiste o canal Ele é muito calmo, cara Ele é muito calmo Tá, tá Tá, eu pego teu arrumamento, velho Eu sabia, ó Caralho Até o próximo vídeo Marotation Tá, vai deixar vinho Tá, vai deixar vinho Tá, vai deixar vinho Tá, vai deixar vinho